Você já ouviu falar De um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte Na escuridão Seus olhos iluminam Minha vida Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios Nunca desvendou Por isso que eu sirvo Este meu Senhor Que tem todo o controle Em suas mãos Aço de ferro Conhe o de aço Este é o Deus que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados A pregador E se lhe faz O sol que esconde Diante da glória A eternidade é o começo Da história Que todo o universo É pequeno demais É só o arquivo Da sua memória Adore em fé Põe, chora e brinde E não acredite Que esse Deus existe Nunca por você Você já ouviu falar Que um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte Na escuridão Seus olhos iluminam Minha vida Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios Nunca desvendou Por isso que eu sirvo Este meu Senhor Que tem todo o controle Em suas mãos Braço de ferro Punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados A pregador Que se livrai O sol se esconde Diante da glória A eternidade é o começo Da história E todo o universo É pequeno demais É só o arquivo Da sua memória Adore em fé Põe, chora e brinde E não acredite Que esse Deus existe E luta por você Traço de ferro Punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim virar Faz o fim virar promesso Não ouve conselhos Não pede favor Não manda recados A pregador E vive em paz O sol se esconde O sol se esconde O sol se esconde diante Da glória A eternidade é o começo Da história E todo o universo É pequeno demais É só o arquivo O sol se esconde O sol se esconde A eternidade é o fim virar promesso E não acredite Que esse Deus existe E luta por você E luta por você E luta por você E luta por você E luta por você